Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com recebidos coisa mais linda do mundo, já dá pra ver né? Eu recebi então um pacotinho aqui lá da Zafu e eu já chego e eu já vim aqui correndo mostrar pra vocês, tá? Eu tava louca pra chegar esse sapato. Meninas, a Zafu é uma loja lá da China, mas assim, entra no site deles que vocês vão ver as coisas, a qualidade, como é coisa de qualidade. Eu sempre falo aqui pra vocês que tem três lojas da China que eu sempre tô comprando, são coisas top de roupa, né? Quando eu falo três, são três lojas de roupa e sapato que só... não, é coisa top mesmo, vale super a pena, chega super rápido, tem coisas que você paga frete e tem coisas que o frete é grátis. Eu geralmente escolho as coisas que o frete são grátis e essas duas peças aqui tava o frete grátis e quando eu comprei a saia, eu não sei agora, eu vou deixar o link tanto da saia como do sapato aqui embaixo pra vocês. E no site tem fotinho no corpo e no pé pra vocês verem como que fica, tá? E daí é só você clicar que já direciona vocês direto pra comprar. Quando eu comprei a saia, a saia tava em promoção, então vale super a pena, tá? Aqui nessa... eu não lembro o preço de cada uma, mas aqui tem 30 dólares, eu sei que aqui tem 30 dólares em produtos, então pra vocês terem uma noção, eu não lembro quanto que foi cada um, mas eu sei que tem 30 dólares de produto aqui, então eu só peguei coisa de promoção. O meu número é o número 35 que eu uso aqui no Brasil, então o sapato de lá eu sempre pego, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, o número 37 e dá super certo, mas se você ficar na dúvida, eles tem aí embaixo, quando você vai e seleciona o sapato, eles tem uma tabela lá que você mede o tamanho do seu pé certinho e aí você mede e vê qual o tamanho que você usa lá deles. E também tem a tabela de conversão deles, tá? Então eu escolhi dois produtos que são lindos, maravilhosos e eu vou mostrar aqui pra vocês. Pode comprar, eu sei que pra quem tem dúvida e se é loja de confiança, eu tô sempre comprando coisas na Zafu, tem coisa que eles me enviam e tem coisas que eu compro com o meu dinheiro e tá sempre chegando, chega super rápido e eu adoro a qualidade da Zafu, é realmente qualidade top e assim, não paguei imposto de nada. Até hoje, tudo que chegou pra mim, eu não paguei imposto de nada, tá? Eles mandam de um jeito, eu não sei agora como que é, eu sei que tá chegando as coisas muito rápido da China. Antigamente você comprava, demorava, era normal, não era que demorava, era três meses aí pra eu estar chegando. Agora eles mandam de um jeito, eu tenho um pacote de uma loja que eu comprei, se for boa, eu vou trazer aqui pra mostrar pra vocês as coisas, tá? Essa eu comprei com o meu dinheiro mesmo. Sem mentira, meninas, eu comprei em uma semana, já tá aqui perto da minha casa pra ser entregue, eu fiquei besta, sabe? Sério, chegou muito rápido as coisas e se as coisas forem de qualidade, eu vou trazer aqui pra mostrar pra vocês. Mas voltando aqui pra Zafu, tá? Então, chegou essas duas peças e eu vou mostrar bem de pertinho agora pra vocês. Olha, vem na caixa de sapato, eles sempre mandam na caixa, bonitinho, tá? Super bem embaladinho. Olha esse sapato. Gente, olha isso. Ele é todo envernizado, ele é bem alto, tá? Ó. Aí ele tem esse zíper aqui atrás, que fica mais fácil pra você colocar no pé, né? Porque ele tem essa parte de amarração aqui, olha, tá? Então aí você não precisa ficar arrancando toda vez a amarração pra colocar, você coloca aqui pelo zíper. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Super alto. Eu não usei ele ainda, tá vendo? Olha, pra saber se ele é confortável ou não, mas eu, mesmo que não for confortável, eu vou usar. E ele é todo trabalhado aqui, tá vendo? É todo vazado, olha. Super bem acabado, pessoal. Olha isso. Maravilhoso, né? Então, eu recebi o sapato e agora eu vou mostrar aqui pra vocês a saia, que eu também estava louca pra receber. Não vi a hora de chegar. Deixa eu tirar o sapato daqui. Meninas, olha essa saia. Eu vou passar ela pra vestir e tirar foto pra vocês, tá? Ela é de crepe, então vocês conseguem ver bem aqui no vídeo. Olha, tá vendo? O trabalhadinho do crepe. Aqui na frente, olha o capricho. Ela tem... Olha isso, o abotoamento dela. Ela tem esse monte de botãozinho aqui, tá vendo, ó? Aí a parte aqui de baixo, ela é toda... Olha, ela tem esse babado aqui, só na parte da frente. Deixa eu focar, né? Tá vendo, olha? Ela tem esse babado aqui, esse recorte aqui com esse babado aqui, só na parte da frente, ela é assim, tá? Na parte das costas, ela é uma saia Evazê. Então, na parte das costas, só na parte das costas, olha, tem o elástico. Eu peguei o tamanho G pra mim, eu uso o tamanho 42, eu peguei um tamanho G, mas eu podia ter pegado o M. Eu sempre pego maior, mesmo olhando na tabela de medida deles, eu sempre pego um pouquinho maior, porque eu fico com medo, sabe? De não servir ou algo do tipo, então eu sempre acabo pegando ela um pouquinho maior. Mas eu confesso que podia ter sido a M, até a P eu acho que serviria, porque como ela tem esse elástico na cintura, ia ficar melhor, ela ia ficar mais confortável no corpo, sabe? Ela ficou um pouco larguinha em mim, mas nada que a gente não possa arrumar aí, né? Fazer uns ajustezinhos e ela fica boa no corpo, porque eu amei essa saia, ela é de crepe. E ela, a gente, eu amei o tom, olha as estampas dela, então, e ela tem esse abotoamento aqui todo delicado, aqui na parte da frente, eu vou passar ela pra vestir e lá no blog vai ter fotinho, tá? Então, foram esses dois produtos que eu recebi lá da Zafu, olha, gente, olha que lindo pra usar junto, a saia com o sapato, maravilhoso, né? Vai ter fotinho lá no blog, tá? Pra vocês verem no corpo como que fica, que eu sei que vocês gostam de ver no corpo, o sapato eu vou colocar também no pé, tá certo? Então, entra lá no blog que tem fotinho e já direciona vocês direto pra estar comprando os produtos. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail, tá? Mas pode comprar, eu sempre falo, eu só trago aqui pra vocês o que é de qualidade e confiança e, gente, é sério, essa loja da China é uma das melhores, assim, em termos de qualidade, todas as roupas que vêm deles, calça jeans que eu já comprei, já comprei com o meu dinheiro mesmo, gente, top a qualidade, sabe? Top mesmo, amei, eu gosto muito de calça jeans sem lycra. E aqui no Brasil, não acho calça sem lycra que seja bonita, sabe? Não gosto dos modelos que eu acho. Eu compro lá de fora, eu compro geralmente da loja Zafu mesmo, as sem lycra, e, gente, eu amo, serve super certinho, ela tem, ai, é um caimento maravilhoso, eu adoro as calças jeans deles, então vale super a pena. Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos e eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo.